Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O entrevistado de hoje é um companheiro da vereadora Marielle, que foi assassinada há um ano e é um dos responsáveis pela sua militância política. Hoje ele é deputado federal. Vamos ver quem é ele. Música Então temos aí o deputado Marcelo Freixo. Estava no Rio, teve uma missa em homenagem à Marielle e ele veio correndo para cá dar essa entrevista em São Paulo. Obrigado por aceitar o convite, Marcelo. Obrigado pelo convite, Mário. Me diga uma coisa. Foram presos dois suspeitos, com toda a pinta de serem eles mesmo que mataram a Marielle e o motorista. Como é que é o nome dele mesmo? Anderson. Anderson Gomes. E você está satisfeito com o resultado? E essa história do mandante, quem é o mandante? O que você acha disso? Eu acho que esse é o ponto mais importante do que tem acontecido no Brasil agora sobre o caso da Marielle. As duas pessoas presas, as provas são muito contundentes. Enfim, houve um trabalho de investigação ali. Tardio, um ano é um tempo muito inaceitável. Por mais que o crime tenha sido um crime muito planejado, feito por gente muito profissional, com cuidados... A própria polícia considera que foi o crime mais sofisticado da história do Rio de Janeiro. E não é um lugar com pouco crime. Vamos combinar. Mas um ano é muito. Mas um ano é muito. Um ano é inaceitável. Só acontece isso porque foram muitos os erros da polícia. Foram muitos os equívocos. Houve um desentendimento muito grande entre a linha da Polícia Civil e do Ministério Público. Houve você suspeita de um emperramento, uma obstucralização da investigação? Eu não tenho a menor dúvida disso. A maior prova disso é que a Polícia Federal entra no caso exatamente por isso. Não há federalização da investigação. Continua na mão. Mas a Polícia Federal entra no caso para investigar a investigação. Quantas vezes isso aconteceu na história do Brasil? Pouquíssimas vezes. E foi fundamental. A entrada da Polícia Federal neste caso da Marielle eu acompanhei de muito perto. Eu me reuni inúmeras vezes com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Ministério Público menos. Mas também me reuni... Quem barrava a investigação? Aí é que está. A Polícia Federal entra para impedir que se barrasse a investigação e para investigar os limites dessa investigação. E acaba fazendo uma operação. Tem aproximadamente duas semanas que isso aconteceu. A Federal faz uma operação para, de alguma maneira, desarticular uma tese que foi criada através de uma testemunha plantada no caso. Que foi a testemunha na qual a delegacia de homicídios sustentou como principal linha e que fez perder um tempo enorme no caso da Marielle. E que não era... E a Polícia Federal foi decisiva porque era uma testemunha que surge a partir de um depoimento para um delegado da Polícia Federal para lá de suspeito, que não foi na sede da Polícia Federal, que a chefia da Polícia Federal não sabia. Que o depoimento da testemunha foi junto com o jornalista. Ou seja, era um depoimento para vazar. Não é um depoimento que vazou. Ele foi feito para vazar. Totalmente irregular. Totalmente irregular. E foi a principal linha da Polícia Civil durante boa parte do tempo. Então, também, isso é muito imperdoável. Agora, eu acho, Mário, que o caso da Marielle, ele é um caso muito grave, muito sério. E não é porque era minha grande amiga, minha grande companheira de trabalho. Não é por isso. Mas é um crime contra a democracia. É uma vereadora eleita, morta por um grupo político. E quem está dizendo que é um grupo político é a própria Polícia. A morte, a Marielle, foi uma morte planejada por um grupo político. A gente tem que saber que grupo político é capaz, em pleno século XXI, matar alguém. Não é possível que esses dois PMs, um reformado e outro nativo, sejam eles os que bolaram e mataram por... Não há a menor chance. Não há? Por quê? Não há a menor chance. Explica isso. Essas figuras... E aí, isso que eu queria tocar nesse ponto, que eu acho que ele é muito importante, Mário. Esse crime da Marielle, ele é um crime importante em si, porque ele é um crime contra a democracia, ele é um grupo político que manda matar uma vereadora em pleno exercício, enfim. A violência como método da política no Rio de Janeiro, em pleno século XXI. Isso é completamente inaceitável. E aí tem a ver com o processo histórico do Rio de Janeiro, onde crime, polícia e política não se separam há muito tempo, e eu disse isso na CPI das milícias em 2008. Foi isso que levou à morte a Patrícia Scioli, a juíza, e agora leva à morte a Marielle. Então, há uma estrutura de poder no Rio de Janeiro que se mistura com o crime de uma forma que a gente precisa enfrentar. Esse é um eixo central de uma crise profunda de segurança pública, que nos custou a vida da Marielle, mas nos custa muitas vidas. São 60 mil homicídios nesse país por ano, o que é um número estarecedor. Agora, o crime da Marielle se diferencia por ser um crime contra a democracia. E o mais importante, quando você olha a investigação do caso Marielle, você vê obstáculos que têm a ver com uma crise profunda de anos no Rio de Janeiro. Este grupo, nos quais esses policiais pertencem, são grupos de matadores perigosíssimos, eles atuam há muitos anos, nunca foram investigados, Mário. Por quê? Será que a polícia não queria chegar neles no caso Marielle? Por que elegem deputados, elegem vereadores, elegem governadores, elegem senadores, eles têm um domínio do aparelho do Estado. É esta relação entre crime, polícia e política, de domínio de território, de domínio de território valer para projetos econômicos, mas também eleitorais. É uma crise muito profunda. Como é que você supõe que isso funciona? Que chega um grupo de parlamentares, vamos ficar vago, e falam com determinados policiais, e falam, ó, precisa matar a Marielle e... Aí é que entra. Por que eu não acredito, e tenho certeza absoluta, que não foram eles por conta própria? Porque você imagina que esses sujeitos matam há anos no Rio de Janeiro, é um grupo sofisticado de matadores, envolvidos com milícia. Ele é um sargento, o principal agente, o que atirou, ele é um sargento que o salário dele é de 7 mil reais. Ele tem um patrimônio, que aliás, só nesse país que as pessoas também conseguem ter um patrimônio completamente incompatível e nada acontece, e ninguém investiga, né? Isso mostra, é isso, porque o valor da grana, o valor do capital é maior do que o valor da justiça, né? Então as pessoas conseguem. Ele era vizinho do presidente da República, ganhando 7 mil reais, tem casa em Angra, tem, enfim... Carros de luxo, lancha, tem um escândalo. E tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Ele era traficante de armas, apreendeu-se na casa dele 116, a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro. É preciso perder a Marielle para se descobrir que aquele cara que era vizinho do presidente era um dos maiores traficantes de armas. Então, o que está se desnudando por trás do caso da Marielle? É uma crise muito profunda que a gente tem que virar a chave agora ou não vira nunca mais. Por isso que a gente tem que aprofundar esse debate. Não é só por causa da Marielle, é muito por causa dela, mas é tudo que o caso Marielle nos trouxe. Então, como imaginar, Mário, que esse cara, que é um matador, que enriqueceu assim, ligado à milícia, traficante de armas, ele resolveu ter raiva da Marielle e matar a Marielle por uma questão passional? Não faz o menor sentido. Crime de ódio, uma obsessão, isso não existe, né? Mas o crime de amor, todo crime é movido por ódio, né? Agora, um cara que tem 117 fuzis, ele odeia muita gente, né? Fuzis M16, que nunca ninguém viu atuando no... Não, é uma fortuna. É uma coisa... Então, assim, não tem cabimento você imaginar que um cara que tem esse nível de complexidade no crime, resolveu ter raiva da Marielle e matar a Marielle num crime que, evidentemente, coloca em risco... Por que a Marielle? Por que ela? Essa é a grande pergunta que a gente está cobrando. Todas as manifestações hoje no mundo eram no sentido de dizer quem mandou matar. Porque a gente já sabe quem apertou o gatilho. E as provas são muito contundentes em relação aos dois. Agora, eles não agiram por conta própria, não há o menor sentido. Claro que eles pesquisaram... Eles começam a pesquisar a vida da Marielle, pesquisaram a minha também, mas começam a pesquisar a vida da Marielle em outubro e novembro de 2017. É quando eles começam a pesquisar, né? Ali, naquele momento, no Rio de Janeiro, tem muita coisa acontecendo na política carioca, né? Você tem a prisão de toda a cúpula do PMDB acontecendo naquele momento, você tem uma crise profunda no Tribunal de Contas, tem... Todas essas linhas têm que ser investigadas. Tem mandante, e mandante poderoso, porque não é qualquer mandante que consegue fazer com que esse grupo vá matar uma vereadora. Por que ela incomodava tanto? A Marielle não recebeu nenhuma ameaça. É, existe. Nenhuma ameaça. Nenhum de nós imaginou, nem ela, nem a família, nem a sua companheira, nenhum de nós nunca imaginou que ela estivesse sob algum risco. Eu conversei com a Marielle, a nossa relação era muito profunda, a gente trabalhou junto muitos anos, eu falei com a Marielle na véspera da sua morte. A gente programou uma atividade no final de semana, ela morreu numa quarta. A gente programou de irmos juntos na favela da Marielle no sábado. Ela não tinha a menor ideia de que ela estava sendo monitorada, investigada, que ela corria risco, seguida. Não tinha uma ameaça. E não tinha nas suas ações. O mandato da Marielle era um mandato muito interessante, era um mandato muito participativo, era um mandato muito inovador na cidade, era uma mulher negra que vem da favela, com uma pauta muito importante para o Rio de Janeiro. Mas eu olhei tudo, todo mundo olhou tudo e assim, não tem uma... ela não presidiu uma CPI que mexeu com o interesse concreto, ela não fez... não tem nada que nos desse uma pista... Não utilizava as milícias assim, abertamente. Não, ela nem queria isso, inclusive, até porque ela tinha convivido com o nosso trabalho durante esses anos todos, ela fez parte da minha equipe, 10 anos, na CPI das milícias ela era da minha equipe, ela sabia perfeitamente tudo que a gente já tinha passado ali, o preço daquilo, ela não queria aquilo para ela, o que tinha total direito. Então é muito estranho, por isso que a gente precisa saber. O que é um crime contra um projeto político do qual nós fazemos parte? É um recado? A gente precisa saber, não sou eu que preciso saber, somos nós, é o país que precisa saber, a democracia brasileira precisa saber. Agora, por trás do crime da Maria Hélice revela um Rio de Janeiro sombrio, se revela um Rio de Janeiro que não tem nada de cidade maravilhosa. E a gente precisa entender o quanto a segurança pública não pode mais continuar sendo um instrumento de disputa ideológica torpe que faz a gente negar a importância dos direitos humanos. E elege a gente cada vez mais que defende a barbárie e não a democracia. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o deputado federal Marcelo Freixo no aniversário do assassinato de Marielle Franco. Voltamos com o deputado Marcelo Freixo falando sobre o assassinato de Marielle Franco. de Marielle Franco e do Anderson Gomes. Me diga uma coisa, Marcelo, é um crime horrendo, é um crime político, é um crime que revela uma corrupção dentro da parede do Estado, da polícia e da política no Rio de Janeiro. Realisticamente, como é possível avançar? Você mesmo disse que só foi a partir da intervenção da Polícia Federal. Precisa ter a Polícia Federal em permanência lá? Eu acho que tem um grande problema nessa história e que, aliás, a gente pode, inclusive, associar o próprio pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro. É preciso a integração das forças. É preciso o Sérgio Moro, ministro da Justiça, ele acaba de lançar um pacote, que não é um pacote de segurança pública, é um pacote de endurecimento penal, é um pacote de restrição de direitos, não tem uma linha sobre a inteligência da Polícia Federal, sobre a integração dos serviços de inteligência e sobre a ação preventiva da polícia. Vai explodir o sistema penitenciário. O caso Marielle mostra, de forma contundente, as duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro. Foi nesse caso Marielle, do assassino da Marielle e no aeroporto do Galeão. Sem nenhum tiro, apenas com o serviço de inteligência. Não foi em favela, matando e morrendo, não foi em helicóptero, atirando, não foi traficante, não foi nada disso. Então, é completamente ineficaz a lógica de uma segurança pública calcada na guerra nos lugares mais pobres, que criminaliza os territórios mais pobres, que fortalece os comandos, enfim, porque faz com que o terror local aumente o poder armado de quem tem ali o domínio do território e não é eficaz, não tem eficácia. Então, é fundamental que o Sérgio Moro, enfim, que é responsável pela Polícia Federal, entenda que tem que investir em inteligência e tem que investir em uma inteligência integrada. A Polícia Civil teve muita dificuldade de trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e teve, até um certo momento, muita dificuldade de trabalhar com o Ministério Público, que também tem o seu serviço de inteligência. A ação preventiva precisa ser planejada pela integração desses órgãos e não ficar uma disputa se federaliza, se não federaliza. Ela não é uma questão técnica, é uma questão de poder e é uma questão... É uma questão de entendimento político e de projeto integrado. O governador do Rio de Janeiro estava num palanque onde foi destruída uma placa com o nome da Marielle. O presidente da República tem um filho que fez homenagens a milicianos e ele é muito reticente na crítica a milicianos. Realisticamente, como é que é possível avançar? É mais do que isso, né? Muita gente me perguntou o que é que eu achava do presidente ser vizinho do assassino da Marielle. Eu não vou fazer uso político disso, enfim, qualquer um poderia ser vizinho do outro ali. Eu não sei quem são os meus vizinhos, né? Mas não se trata disso. O problema é outro. O problema é que você tem um presidente da República que durante anos defendeu a legalização das milícias. Quando eu presidi a CPI das milícias e apresentamos um relatório mostrando que milícia é máfia, que milícia domina território, que era o lugar que concentra o maior número de homicídios no Rio de Janeiro, ele veio ao público defender a legalização da milícia. Sempre defendeu os grupos de extermínio, sempre defendeu a ação letal da polícia. Então, nesse sentido, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre um caudo de cultura violenta que cresce cada vez mais no país. Você tem uma polícia que mata e que morre. E nesse sentido, é preciso que o ministro Sérgio Moro entenda que mesmo fazendo parte de um governo que tem esse perfil, o ministro da Justiça tem uma responsabilidade muito grande. O pacote que ele apresentou, com nenhuma discussão no conjunto da sociedade, e tem muitos setores que podem contribuir com o setor da segurança pública, tem estudos, tem especialistas, tem universidades, tem pensadores, tem organizações que ele deveria ouvir um pouco de humildade. De condições completamente diferentes politicamente. Um pouco de humildade não faria mal ao ministro, para entender o seguinte, que o pacote que ele apresenta vai gerar um endurecimento penal, vai gerar o crescimento do sistema penitenciário, penitenciário, vai gerar o aumento do poder das facções criminosas, vai gerar o aumento da letalidade policial. Então, é um projeto inconsistente e inconsequente. É bom que o ministro apresente um projeto de combate ao crime organizado, mas o projeto que ele apresentou é inconsistente e é inconsequente. Ele vai aumentar o poder das facções, ele vai aumentar a letalidade da... Não é necessário do voto também, não? Esse é um problema, sabe? O presidente, que você disse que aí elogia as milícias e que as acoberta, ele foi eleito. Claro. Uma plataforma de endurecimento da polícia e de restrição de direitos. Como saímos dessa... E essa é uma luta pedagógica que a gente tem que fazer. A gente acabou de passar por um episódio horrendo em Suzano, aqui, muito perto, porque evidentemente você tem uma banalização do processo da violência. Você tem um descontrole completo sobre o acesso às armas. Eu presidi uma CPI, que foi a CPI do Tráfico de Armas e Munições, e o Estado não consegue controlar o comércio legal das armas. Quem controla as seguranças privadas é a Polícia Federal. Quem controla as lojas de venda de arma é o Exército, que faz fiscalização previamente agendada, que isso não existe. Quem fiscaliza um setor não conversa com quem fiscaliza o outro. O setor de inteligência do Exército nunca conversou com a Polícia Federal. Então, há um descontrole absoluto sobre toda a política de armas. Ninguém controla munição nesse país. Agora, o discurso do ódio, o discurso do medo, ele é calcado em cima de uma realidade que é violenta. A nossa realidade é violenta. A gente tem 62 mil homicídios por ano. Então, é evidente que o discurso do medo, o discurso do ódio, ele cola muito facilmente. Principalmente no momento, Mário, onde você tem uma crise de representatividade política muito grande e o Bolsonaro aparece como um candidato antissistêmico, mesmo sem ser. Ele nunca foi, muito pelo contrário, ele sempre foi subsistêmico. Ele sempre participou desse sistema da pior maneira possível. Mas ele consegue, depois de 2013, aparecer como uma novidade política antissistêmica. Se baseia num discurso calcado no medo e produzindo um suposto resultado mais imediato na segurança pública. O debate da segurança pública é central no debate da democracia. A gente não pode permitir que esse debate seja feito por uma lógica policial calcada no medo. Isso vai custar muito caro para a nossa sociedade e a gente está vendo isso. O caso Marela é um exemplo disso. A primeira grande reportagem sobre você foi feita acho que em 2012, 2013, foi do o Rit Arasim que fez. E era uma matéria completa, grande. Mostrava você num governo, não no governo, mas durante o governo PT, tentando avançar nas suas pautas na questão de combater as milícias, a violência e pela segurança da população. De lá para cá só piorou, Marcelo. E agora é um governo duro e de direitos. Como se avança? Eu volto com a pergunta. É verdade, mas a gente tem vitórias também. Vamos lá, quais são? Eu fiz a CPI das milícias em 2008. Era o início do governo Cabral. Ali a gente estava denunciando os grandes esquemas do Cabral. Durante muitos anos, Mário, eu denunciei aquele esquema do Cabral sozinho. O Cabral era o querido de muita gente. Foi reeleito no primeiro turno e a gente ali estava denunciando as suas relações com os empresários de ônibus, a máfia que se estabeleceu no Rio de Janeiro. A gente estava falando em 2008 que crime, polícia e política estavam relacionados de uma maneira que não se separava e que aquilo ia custar caro para a gente. Em 2011 a gente perde a Patrícia Scioli e agora a gente perde a Marielle. Agora, no final dessa gestão do MDB, a gente está aqui conversando, a gente está aqui falando da importância de enfrentamento do crime organizado. A gente está falando que as propostas precisam ter mais consistência e aquele grupo do PMDB, que ria da gente, está todo mundo atrás da cadeia. Então, valeu a pena a gente ter sido uma minoria ali, valeu a pena a gente ter insistido. Porque na época também, me perguntavam a mesma coisa, assim, mas como é que você vai enfrentar esse PMDB tão poderoso? Você disse, não, é um radical, um extremista? E não éramos. A gente tinha proposta concreta. Agora, a gente mobilizou a sociedade, a gente fez um relatório, a gente fundamentou o que a gente estava falando e a gente venceu aqueles caras. Eles, hoje, sumiram da política do Rio de Janeiro, estão presos. O Rio de Janeiro está longe de ter resolvido, o número de milícias aumentou, você tem razão. A gente precisa nacionalizar esse debate e entender que este é um debate de democracia. Agora, nós temos vitórias. A gente não pode computar só as derrotas. Você estaria disposto a sentar com o Sérgio Moro para discutir um plano de prevenção, um plano de desmontagem das milícias e da corrupção no Rio de Janeiro? Não, não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que ter uma relação republicana. Eu acho que o Sérgio Moro tem que fazer um movimento para ouvir o conjunto da sociedade. Agora, ele não pode ficar refém das pressões do Twitter e não conseguir nomear nenhuma conselheira para o conselho penitenciário. E uma suplente de conselheira que sequer era remunerada. Se o ministro não consegue manter nenhuma suplente de um conselho penitenciário, eu acho que ele vai ter muita dificuldade de sentar com os setores mais progressistas, porque vai ser pressionado por esse setor de fanáticos que hoje domina a República Brasileira. O filho do presidente disse que ninguém conhecia a Marielle. É uma provocação, mas há um fundo de verdade. De uma hora para a outra ela virou um ídolo. Um ídolo, não. Um símbolo. Mas um símbolo pop, né? Uma coisa que até é maior que a política institucional, muito maior. As manifestações no dia da morte dela foram impressionantes, foram impressionantes. Como você explica isso, Deputado? Olha, eu tenho uma dificuldade, porque assim, eu conheço a Marielle de um lugar muito singular, né? Mas a Marielle não é mais isso que eu conheci. A Marielle se tornou algo muito grande. Eu conheci a Marielle em 2002, né? Então, eu conheci menina. Na Maré? E na Maré, né? Eu fui professor da Aniele, da sua irmã, no ensino médio inteiro. Ela trabalhou 10 anos comigo, mas a Marielle, na Comissão de Direitos Humanos, onde ela coordenava e eu presidi, ela foi crescendo de uma maneira muito impressionante, porque a história de vida dela se relacionava com aquilo que ela estava fazendo. Então, ela deu uma alma à Comissão de Direitos Humanos e aquilo a transformou da mesma maneira. Quando ela sai candidata a vereadora, ela tem um crescimento incrível. Mas é verdade, ela foi eleita com 46 mil votos, né? 46 mil 502 votos, precisamente. E ela, enfim, era conhecida de um setor pequeno do Rio de Janeiro. Mas a sua morte é de uma brutalidade tão grande e desperta algo no mundo inteiro que não era de quem conhecia a Marielle, mas quem queria ter conhecido. Quem olha para o mundo e olha para aquele fato e fala, eu não quero viver num lugar que a gente venha a perder mais Marielles, né? A Marielle vira um símbolo pelo desejo de que, eu acho que boa parte do mundo manifestasse de um modelo de sociedade. Por isso que eu acho que as coisas não estão perdidas, né? O desfile da mangueira, a reação da população a cada manifestação com Marielle, os setores populares como reagem a essa forma tão brutal com que ela perdeu a vida. Eu acho que existe... a Marielle não se transforma num símbolo à toa. A gente passou, talvez a pior noite das nossas vidas ali, diante daquela cena, a gente marca o velório no dia, na manhã seguinte, para a Câmara dos Vereadores sem ter ideia de que aquilo fosse acontecer. Quando a gente chega na Câmara dos Vereadores, a gente não dormiu, a gente ficou direto, tinha uma multidão. Ali já estava o mundo dando um recado dizendo que a gente não quer perder novas Marielles. Não era só por ela em si, mas por tudo que ela representava e por um modelo de sociedade que a gente não pode abrir mão. Tá certo, o nosso tempo se encerrou. Deputado, muito obrigado pela entrevista, por ter vindo do Rio nessas condições precárias. E nós ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, ao vivo, aqui no programa Diálogos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho